Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa e vamos falar do clássico paulista da rodada. Portuguesa e Santos enfrentaram no Carindé, a Portuguesa goleou o Santos 3x0. Semana passada já tinha goleado o Corinthians por 4x0. Ô João Vitor, desse jeito o Santos não manter uma regularidade vai ficar difícil, né? Ficar oscilando, vai ficar longe das putas. Eu acho que o projeto do time para chegar a Libertadores, se continuar com esses altos e baixos, eu acho que não vai ter jeito. E a Portuguesa em si está sendo o grande bicho de palpão dos times grandes de São Paulo. Na hora do clássico sempre está indo à frente. Concorda, Majete? A Portuguesa, a luzinha é o destaque dos paulistas. 8x80, né? O futebol tem dessas coisas, né? O primeiro turno inteirinho do campeonato brasileiro, a Portuguesa ficou entre os quatro piores do campeonato. Começou em final do primeiro turno, começou o segundo turno, o Souza resolveu jogar futebol. O Souza que jogou no São Paulo, já foi convocado para a seleção brasileira, jogou no Grêmio e tantas outras equipes. Veio como um jogador acabado praticamente para a Portuguesa e resolveu jogar futebol e resolveu a situação da Portuguesa. Hoje a Portuguesa, além de ter saído da zona de rebaixamento, já começou a pensar em Sul-Americana, já começou a sonhar, quem sabe, com uma classificação para Libertadores. Você vê como é a situação. Um jogador mudou completamente o time da Portuguesa. A Portuguesa virou um time grande do futebol brasileiro, com o Souza jogando tudo o que sabe, tudo o que pode. O maior destaque ao lado do Souza é o Gilberto, né? O centroavante que era do Inter, foi sondado pelo Corinthians, inclusive, há um tempo atrás. Fez três gols no Corinthians, semana passada, pediu música no Fantástico. E hoje, ontem, no caso, fez mais dois gols no Santos, né? É, mas é um jogador que pouco se falava dele. É um jogador de nível médio, né? De médio para baixo. Jogou no Inter, jogou no Inter. Mas e aí? O que mais? Veio para a Portuguesa, é um jogador que está se destacando. Gilberto é um dos artilheiros do campeonato, está fazendo gols importantes e ajudando a Portuguesa a sair dessa situação. Agora, com respeito ao Santos, que me desculpe os santistas, mas o Claudinei não é técnico para dirigir o time do Santos. O Santos merece. Saiu o Muricy Ramalho, teria que ter contratado um outro treinador. Claudinei é gente boa, gente boa. Eu até conversava com o Pepinho, o dia que o Santos jogou aqui contra o Sub-20 da Vulto Paraguinha, do Cave. Ele me dizia o seguinte, o Claudinei subiu, por isso o Pepi é o técnico Sub-20 agora, o Pepinho. Mas o Claudinei, claro, trabalhou nas categorias de base do Santos, há muito tempo trabalha nas categorias de base. Agora, tratar um time profissional do Santos, com a tradição que tem o Santos com categoria de base, me desculpe os santistas. São um time totalmente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Na categoria de base, ele determina para o menino, faz isso e o menino vai obedecer. Por quê? Porque o menino tem projeto de subir. Já no time profissional, ele determina, às vezes, um jogador ou outro não quer aceitar, ou não aceita a determinação do técnico. Eu acho que para ser técnico do Santos, tem que ser um cara mais autoritário, um técnico com maior capacidade. O Claudinei hoje foi colocado como um quebra-galho, foi efetivado, mas não é, sem dúvida nenhuma, o técnico que o Santos precisa. O futebol é legal por causa disso, né, Edivandro? Outros convidados que a gente teve, achou que a diretoria acertou em apostar no Claudinei. Eu ia até comentar com o Vitor, porque você jogou lá no Santos, né? Sim, tive quatro anos no Santos. Você teve um contato com o Claudinei? Sim, tive bastante contato com o Claudinei. Até trabalhei no início do ano com ele agora no Sub-20. E ao mesmo tempo que eu penso que é uma oportunidade para ele, ao mesmo tempo é uma bomba, né? Está ali, é totalmente diferente o ritmo do Sub-20 para o ritmo do profissional. E a gente comentou fora do ar que você falou que alguns jogadores na base, né, pediram oportunidade no time profissional, chegou lá e não rendeu. O que que acontece? É uma chavinha de on e off que faz isso? Não sei, talvez o cara se ache, sei lá, o pica da base, né, como se diz na gíria do futebol aí. E chega no profissional e às vezes não acaba rendendo o esperado. Então, acho que tem que estar preparado. Acho que o jogador em si tem que estar preparado para qualquer momento que venha a ter. O Edu Duracena, capitão do time, falou que o Santos já tem que começar a pensar no ano que vem, reforço para... É, mas todo ano o Santos está pensando no ano seguinte, né? Já não é de hoje. O ano passado começou a pensar nesse ano. Esse ano já está pensando no próximo ano. É um time de futuro, né? É, o Santos tem um problema, um problema principal, um problema principal, porque revela muitos jogadores. Revelou diversos jogadores, os últimos aí, o Robinho, o Diego, o Neymar e tantos outros jogadores. O Ganso do São Paulo. O Ganso, que está no São Paulo hoje, foi revelado no Santos. O Wesley do Palmeiras. O Wesley. Então, são jogadores que foram revelados e todo jogador da categoria de base que sobe para o time de cima, todo mundo acha que tem que ser o Neymar, tem que ser o Robinho, tem que ser o Ganso. E não é assim. E não é assim. Tem jogador que demora a se adaptar. Na categoria sub-20, no sub-17, no sub-16, por exemplo, joga muito. Joga muito. Chega no profissional, a responsabilidade é outra. A perna pesa, né? Você tem que dar tempo ao tempo, tem que dar um tempo de adaptação. Eu vou dizer, por exemplo, o Léo Cittadini. O Léo Cittadini jogou aqui contra a Volta do Paraguense. Eu disse para todo mundo, pelo que eu vi ele jogar no sub-20 em alguns jogos, eu acho ele um jogador mais interessante, melhor até que o Ganso. Faz a mesma função do Ganso. É o canhoto igual o Ganso. Para mim, o Léo Cittadini é mais jogador que o Ganso. Mas ainda não teve uma sequência suficiente para poder ter tranquilidade, ter uma adaptação para jogar como titular na equipe do Santos. Vamos acompanhar os moleques da base do Santos para ver se vão ter futuro. Bom, a gente faz uma pausa no futebol agora, a gente sai do campo e vai para a quadra. O Edivandro foi até um ginásio aqui acompanhar o campeonato que está tendo de futsal de uma molecada, sub-10, sub-9, e é bem interessante o campeonato. A gente vai conferir agora na matéria. Noite de futebol emocionante para os pequenos jogadores e para a torcida que foi até em bom número ao Mário Covas. Essa semana teve mais uma rodada da oitava Copa Pequeninos de Futsal aqui em Votuporanga. Essa competição é realizada, já é o oitavo ano, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e junto com a Livofusa. É uma competição que reúne mais ou menos de 400 a 500 atletas, são 138 partidas, com equipes também da nossa região, não só de Votuporanga, mas também da região, que envolve modalidades de futsal na categoria de 7 a 17 anos. E os garotos fazem até a mãe perder a novela favorita para ter aquele momento especial como torcedora. É muito emocionante, né? O coração sai pela boca. Torceri para essa garotada aqui que dá garra para ganhar esse time. Mas nessa hora a gente não tem nada, né? Mãe é técnica, a gente vira tudo. Se ele não sabe, a gente passa a saber. E não é que os pequeninos já têm até pinta de grande jogador? É pose para foto, tênis colorido, penteado invocado. Mas depois dessa reunião e o apito do juiz, a parada fica séria. É disputa e pressão até o final. Tem pressão da torcida, dos companheiros, do técnico. Aliás, o técnico do time de Votuporanga é cobrança do começo ao fim. Mas ele afirma que nem é tão exigente assim como a gente vê. Cobrar a gente cobra, que é de prática. A gente joga mais que eles aqui fora. Então a cobrança é assim, aquela cobrança às vezes você dá um gritinho aqui, eu gritei porque eles estão jogando. Mas sem aquela cobrança. Você coloca para jogar, vamos correr, marcar, vai se divertir. Nessa idade não tem como você ficar cobrando muito. É mais assim, é claro, um pouquinho mais sério que é a hora de jogo, campeonato. Mas deixa a molecada à vontade. E eles vão sozinhos, vai indo, vai indo. Mas a maior pressão desses meninos não é dentro de quadra, não. Muitos deles acabam sofrendo ainda mais com a pressão que vem daqui, do lado de fora, das arquibancadas. E a pressão não é só em cima dos garotos. O árbitro também sofre com toda essa gritaria para cima dele. Os pais é pior que um jogo de adulto. Eles cobram os dois. Cobram o filho e cobram o arbitragem também. Eu até já diverti o pai na arquibancada por causa do filho, brigando com o filho. Você não pode fazer isso. Você vai estragar teu filho. Ele achou ruim comigo, mas não tem jeito. Mas nem sempre é cobrança. Com 83 anos de idade, seu Getúlio vai aos jogos para ver o neto João Pedro. E até corneta o técnico do time do neto. Dou apoio, incentivo, torço. Jogou, mas não jogou o tempo inteiro. Tinha que jogar o tempo inteiro. Eu não sei por que ele não está jogando. Não sei, não. Antes de tudo, vou deixar um abraço para o pessoal que acompanhou essa copinha aí. Vai lá de quarta-feira, de final de semana, está acompanhando. Vitor, essa cobrança dos pais atrapalha um pouco a cabeça da garotada? Acho que vai de acordo com o jogador. Muitos jogadores acabam atrapalhando, como para alguns jogadores acabam ajudando. Eu, particularmente, tenho em mente que a maioria dos casos acaba atrapalhando. É, essa pressão de que tem que ser, tem que ser atrapalha, realmente. É bem relativo, né? Em alguns casos ajudam e outros... Bom, o nosso tempo está acabando, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do João Vitor, a presença do Margiotti. E a gente volta semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o pessoal que veio comparecer aqui. E, ó, está ali portas abertas. Obrigado. Sempre que der, a gente acaba convocando. Obrigado pela oportunidade a todos aí. E é você aí de casa. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Música Um paparaúma, conendo Um paparaúma, conendo Um paparaúma, conendo